É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Antigão, tá ligado? Foi uma época que eu te conheci. Foi. E era, tu tava numa vibe completamente diferente. Eu lembro que tava bolado. Porra, essa porra aqui, eu queria mesmo era tá fazendo música. Eu nunca tive internet, Gão. Eu, tipo assim, eu fiz por tesão por muito tempo. Eu fiz por tesão por muito tempo. Mas eu nunca tive internet. Eu tinha 30 KBPS de upload, mano. Na época, tipo assim, o Monark faz parte de eu acontecer as paradas. Eu já falei pro Monark pra caralho. Porque eu comecei a fazer as coisas, tipo, eu estudava, trabalhava de TI com meu pai. Aí eu comprei um PC que meu pai tirou pra mim, que eu, depois de três meses, parei de trampar e ele pagou. Tá ligado? Não bosta. E esse PC, na época, dava pra jogar umas paradas. Aí eu jogava... Aí começou a parada do Leon. Eu assistia mais o Leon. Conheci o Monark um pouco depois. Mano, eu assistia o L Report, na real, né? Sim, eu assistia também. Então, eu assistia essas paradas do Leon. Aí tinha o bagulho do Minecraft. Aí eu baixei o Minecraft pirata. Só que eu não conseguia fazer cama, mano. Vai tomar no cu, não conseguia fazer cama. Só que daí eu descobri que a versão que eu baixei pirata tava zoada. Aí eu procurei um vídeo no YouTube. Achei o vídeo do Monark, não sei o quê de Minecraft, tá ligado? E que... Aí eu fui... Mano, o cara... Tô puto que ele não conseguia fazer uma cama. Mole, velho. Cara, ali... Aí eu procurei, achei o vídeo do Monark e comecei a aprender o bagulho. Depois achei um vídeo do Leon ensinando a fazer uma casa. Vou copiar a casa do Leon. E depois eu tava fazendo o vídeo, mano. Depois eu tava fazendo o vídeo. Tava tipo, vou criar um canal, não vou. Até que a pouco eu tava fazendo. Sozinho, assim, do nada. Foi o que aconteceu. Foi da hora, foi da hora. Aí tu parou um tempão. Aí eu... Tempão não foi um tempão também. Tu parou o quê? Um ano? Não, parei um ano, parei um ano. Mano, eu sempre tive vários alto e vai, alto e vai. Porque eu sou inconstante. Eu só montei a russa. Então, se eu tô no flow da parada, eu consigo fazer. E é sincero. Se eu não tô no flow, não é sincero. Eu já não quero fazer. Rouba a brisa, tá ligado? Aí eu fui... E quando eu voltei, eu voltei em uma época que não tava tão sincero. Tipo, eu comecei a fazer as coisas pro YouTube. E tipo assim, era comemoração de miniscretos. Era comemoração. Mano, era da hora. Foi um ano pra conseguir mil. Depois mais um ano foi pra 10 mil. Depois um ano foi pra 70 mil. Só que nesses altos e baixos, tá ligado? Aí foi aquela época. Daí tipo, começamos. Aí eu conheci o terror. Não, conheci o coelho primeiro por causa de uma loja de keys de jogo de Minecraft. Que a gente fez um sorteio junto. Aí do coelho surgiu o terror. Aí do terror surgiu o Teddy. Surgiu o Polado. O Aishow. E nós éramos a galera. O Aldroid. Mano, o Aldroid do Minecraft. Lembra do Aldroid? Não lembro. Era um canal de mod que tinha antigamente. O melhor canal que tinha de Minecraft na época, na minha opinião, era do cara. O cara era zica. Tava na frente. Aí começamos a fazer as paradas. Aquele bagulho de gemod. Só que eu nunca tive internet, mano. Internet era foda, igão. Eu ia dormir e colocava pra upar um vídeo. Eu acordava, na época não retomava, né mano? Aí dava erro, perdia, mano. Aí era tipo assim. Eu abaixava o bitrate do vídeo pra 3K, pra ele pesar uns 300, 400 MB, 10 minutos, tá ligado? E era 7 horas pra upar e eu não podia usar o PC. Aí chegou uma época que eu contratei duas internet fixas em casa. Duas de 1 MB. Uma pra minha família usar. Uma pra mim. E eu fazia as paradas de madrugada. Daí eu colocava pra upar meus vídeos de madrugada na internet de lá. E fazia mais vídeos nessa internet aqui. Eu fiquei uns 4, 5 meses postando dois vídeos por dia nessa pegada. Caralho. Mole, porque era a época do Hunger Games, do Minecraft. Aí envolve o Japa, que veio o Japa, que veio o Aishou mesmo. O Aishou não é o cara que faz Rocket League? O Rocket League, é, que joga pra cacete. Caralho, ele faz um bagulho e fica ali, cara, essa porra aí. Como é que esse cara faz essa porra? Eu jogo Rocket League, eu cheguei num ponto que eu estagnei. Mano, é foda, porque é difícil controlar o bagulho. E o foda é que quem é bom é mais simples do que parece, porque é dar um comando e ter paciência. E nós não, né? Você quer fazer o... Tá ligado? E é tudo mais calmo, se você for mais calmo, você vai bem no bagulho. Mas é difícil. Caralho, o cara faz uns bagulhos de sair voando. Sai voando, mano. Sinistro pra caralho. E tem uns bagulhos de flip reset, que a hora que você voa, aí você tem um segundo e meio pra dar mais um flip. Aí se você encosta as quatro rodas na bola, você ganha outro flip. Aí os caras falam, as play que ele encosta a bola, ele deixa o carro cair e chuta pro... Nossa, mano. Caralho, esse jogo é muito bonito, né? E é maneiro pra caralho. E é divertido, é cinco minhas partidas, tá ligado? Daí você jogou duas horas e você não viu. É da hora, é da hora. E você não tilta, a não ser aqueles gols. Igual a futebol, que você toma uns gols que você não... Porra, que gol foi esse? Tá ligado? Ahahahahaha Tchau, tchau. Tchau, tchau.